Novela Hits é uma coletânea lançada pelo grupo Carioca Roupa Nova Foi o primeiro feito de regravações O álbum reuniu os maiores sucessos do grupo, que foram tria de novelas E ao todo o disco tem 13 faixas e algumas características gerais sobre ele O seu lançamento ficou em 1995 A gravação ficou entre 1977 e 1994 O gênero é o pop A duração é 52 minutos e 8 segundos O idioma é português E a gravadora é ABMG Com o corte das suas mãos O sorriso de sua mãe